Música Olá, apresentarei aqui um passo a passo para a sua empresa obter acesso a financiamento. Mas antes, vou lembrar uma coisa muito importante. O SEBRAE não faz empréstimo, porém possui vários produtos e serviços que podem auxiliar a sua empresa. Para obter crédito, algumas instituições são fontes de financiamento para as micro e pequenas empresas. Entre elas, podemos citar bancos públicos, bancos privados, bancos de desenvolvimento, cooperativas de crédito, instituições de microcrédito e financeiras. Ao solicitar um financiamento, é muito importante verificar os requisitos básicos para viabilizar o crédito. Possuir cadastro sem restrições. A condição inicial básica para se pleitear qualquer tipo de crédito é ter um cadastro sem pendências de dívidas com fornecedores, bancos e governo. Além disso, é muito importante conhecer a sua classificação de risco no sistema financeiro. As instituições financeiras classificam as operações de crédito do nível A, que é excelente, ao nível H, com risco de inadimplência maior. Manter bom relacionamento com a instituição financeira. O principal produto de uma instituição financeira é o dinheiro. Para repassá-lo na forma de empréstimos e financiamentos, ela precisa conhecer o empresário e ter uma visão clara do seu comportamento como cliente para afirmar um conceito. Por isso, para uma empresa obter crédito, é necessário ter ou iniciar relacionamento regular com as instituições financeiras. Disponibilizar informações confiáveis. Preencher formulários próprios das instituições de crédito com informações verdadeiras, acompanhados da documentação completa, é fator decisivo para que a proposta de crédito seja acatada e que o acesso se dê em melhores condições. Obeter limite de crédito. Em qualquer instituição financeira, o primeiro passo do processo de concessão de financiamento é a determinação do limite de crédito, ou seja, o valor máximo de crédito que o banco se dispõe a liberar para a empresa. Oferecer garantias. Os bancos solicitam garantias para reduzir o risco da operação de crédito, seguindo critérios próprios e regras do Banco Central. As garantias solicitadas pelas instituições financeiras são de dois tipos, reais e pessoais. As garantias reais compreendem bem imóveis e imóveis, enquanto as pessoais envolvem o aval ou a fiança de pessoas físicas. Cabe destacar que somente a garantia não representa a certeza de liberação do recurso. E, por outro lado, o fato de não se ter garantias suficientes para cobrir o financiamento, também não é impedimento para a liberação do empréstimo, pois podem ser utilizadas garantias complementares, por meio dos fundos de avais e das sociedades de garantia de crédito. E, para finalizar nossa conversa, apresento 10 dicas ao buscar financiamento. Dica número 1. Avalie suas necessidades. Antes de tudo, é preciso se certificar de que o financiamento é, de fato, a melhor saída. Dinheiro emprestado não é a solução para problemas frequentes no fluxo de caixa. Dica número 2. Calcule seus lucros. Antes de fechar uma operação, não deixe de analisar se o lucro gerado pela empresa é suficiente para pagamento das parcelas. Dica número 3. Escolha a linha certa. Se o crédito for mesmo a alternativa, procure identificar a linha de crédito mais apropriada à sua necessidade, tanto em relação aos juros como aos prazos. Nunca utilizar crédito de curto prazo, destinado para capital de giro, em investimento fixo, ou seja, naquilo que pode gerar resultado apenas no longo prazo. Dica número 4. Tenha cuidado com os custos escondidos. Ao calcular os custos da operação, leve em conta o peso dos encargos adicionais. Em algumas situações, são cobrados seguros e tarifas, e esses custos extras são capazes de aumentar o custo do financiamento. Dica número 5. Pesquise as taxas. A oferta de crédito está crescendo, e os bancos são fornecedores de serviços financeiros. Assim como você faz com os demais fornecedores do seu empreendimento, pesquise e compare as condições ofertadas para escolher onde vai realizar sua movimentação financeira. Dica número 6. Prepare a papelada. No momento de procurar a instituição financeira, tenha em mãos a documentação da empresa. Além da melhor avaliação do crédito, a documentação completa também pode agilizar a análise do crédito. Dica número 7. Justifique o motivo do financiamento. Deixe claro como utilizará o financiamento. Dê detalhes sobre a aplicação do recurso na empresa, para dar segurança à instituição financeira em fornecer o crédito. Dica número 8. Separe as contas do negócio das despesas pessoais. Fuja da tentação de recorrer ao crédito pessoal para financiar o seu empreendimento. Essa prática atrapalha o banco na hora de analisar as finanças da empresa e pode prejudicar a concessão de um bom limite de crédito. Dica número 9. Cuidado com as operações casadas. Fique atento às vendas casadas de produtos e serviços do banco. Não é permitido condicionar a liberação do recurso com a aquisição de outros produtos ou serviços. Dica número 10. Previna-se para as emergências. Mesmo se não precisar de crédito agora, vale a pena deixar uma linha de crédito pré-aprovada no banco. A condição de negociação pode ser melhor planejada. Agora que você já sabe que para se obter crédito é necessário um planejamento, avalie a gestão financeira da sua empresa e bons negócios! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL